E agora nós vamos falar do mercado de duas rodas, que são as motocicletas, que começou em 2018 com uma queda de 0,4%. Mas o otimismo continua sobre as vendas. Vamos conferir. As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus iniciaram em 2018 com estabilidade nos volumes de produção. No primeiro mês do ano, saíram das linhas de montagem 81 mil unidades, o que representa a redução de 0,4% na comparação com o igual ao período de 2017, que também teve 81.646 unidades e alta de 17,8% sobre dezembro, com 69 mil unidades. Os dados são da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. A estimativa do setor é de crescimento de aproximadamente 5,9% no volume a ser produzido em 2018. O cenário foi o mais positivo em vendas no atacado para concessionárias, com 71.967 unidades. No período, os negócios do atacado registraram o avanço de 7,2% na comparação com janeiro de 2017 e de 5% sobre dezembro. Entre as categorias mais comercializadas, destaque para o segmento Street, que aparece no topo do ranking, com 50,7% de participação. Em segundo lugar, está a Trail, com 22,9% e em terceiro a Motoneta, com 13,5%. Já o Scooter ficou com a quarta posição, o que representa a participação de 6,5%. Em quinto lugar, aparece a NACAD, com 1.898 unidades, o que corresponde a 2,6% do mercado. Com base nos dados do Registro Nacional de Veículos Automotores em Navan, as vendas no varejo totalizaram mais de 76 mil unidades em janeiro, alta de 13,9% sobre as 67.596 motocicletas emplacadas no mesmo período do ano anterior. O resultado mostra que esse início de ano foi o melhor ano desde 2014, quando foram emplacadas 133.632 unidades. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL